Fala galera! Mais Flamengo tá de volta. Deixe seu like e se inscreva, para ajudar o canal. E voltarei mais notícias do Mengão. Sem enrolação vamos a mais notícias do Mengão. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Paulo Souza está à beira de ser demitido do Flamengo. A panela de pressão nunca esteve desligada, mas o fogo voltou a ficar muito alto para Paulo Souza no Flamengo. O combo de atuações ruins mesmo nas vitórias, mudanças constantes na equipe e decisões controversas em episódios como o que tem Diego Alves no centro das atenções teve na derrota para o Fortaleza, um amplificador nas cobranças por troca de comando. A decisão passa muito pela postura centralizadora de Rodolfo Landim, que também foi bastante hostilizado no Maracanã. A paciência do mandatário e de pares, como Marcos Brás, já não é mais tão grande. E Paulo Souza viaja terça-feira para os jogos contra Bragantino, e Inter pela primeira vez realmente ameaçado. Vencer fora de casa é determinante para dar sobrevida como nas últimas quatro vitórias, mas convencer e dar perspectivas para a sequência no Brasileirão. Copa do Brasil e Libertadores é o único caminho para deixá-lo tranquilo no cargo. Na diretoria, há correntes que já não acreditam nesta possibilidade e escancaram a preocupação com o Flamengo que fez dos altos e baixos uma rotina em 2022. Com o contrato até dezembro de 2023, Paulo Souza tem multa proporcional somente até o fim do primeiro ano. O valor é referente ao número de salários pendentes até o término de 2022. Ou seja, reduz mês a mês e no momento gira em torno de reais 7.7 milhões. O montante não é encarado como problema no ninho do urubu. A reposição, por outro lado, é um dos fatores que estica a corda da paciência com Paulo Souza. Cuca é o nome mais óbvio e já não encontra mais tanta resistência nos bastidores como em outros momentos, apesar de estar longe de ser consenso. E você torcedor rubro-negro, o que acha da saída de Paulo Souza do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para ajudar nosso canal. Vocês são foda!